Ora então, ora então, viva o Sporting Clube de Portugal. Bem-vindos a mais um Notícias Sporting, aqui mesmo no Defender o Sporting. Notícias Sporting bem diferente e um pouco mais curto, simplesmente porque, como eu avisei ontem na comunidade, ontem não teve super jornada leonina, alguns problemas que tentaram aceder à nossa conta Google estão resolvidos e protocolos de segurança ativados, tudo trancado e aliquete fechado. Mas bora então falar de Sporting Clube de Portugal, porque parece que tivemos goleada sobre o Braga. Goleada sobre o Braga, a polémica da transferência de Jovane e também Bellerini de Almandé já falam à leão. Tudo isto e muito mais a defender o Sporting de hoje, por isso roda a vinheta, que é a hora de falar de Sporting Clube de Portugal. Ora então, vamos começar a falar sobre Jovane no Valladolid, mas também na FIFA. Vamos falar um pouquinho mais sobre esta polémica na transferência de Jovane Cabral. Jovane Cabral então deverá ser jogador do Valladolid. O que é que acontece? Sporting e Valladolid transformaram, trocaram a documentação obrigatória no último dia do mercado de transferências, mas tudo acabou por não correr da melhor forma. A partir das 11h, segundo a Lega, o clube da formação espanhola do Valladolid, clube detido por Ronaldo Fenómeno, a documentação não foi entregue a tempo e horas, porque houve um problema informático na plataforma. Os advogados da formação do Valladolid estão a tentar resolver a situação e a indicação espanhola é que vai ser uma orientação positiva até o final da semana e que Jovane Cabral irá sim ser reforço do Valladolid, empréstimo com a opção de compra de 5 milhões de euros pelo jogador formado no Sporting. Temos então de aguardar, mas a expectativa e a tendência é que Jovane consiga mesmo confirmar-se como reforço do Valladolid. Nós brincámos na nossa live que, pelo horário, esperávamos que não fosse um novo caso de Anik Jaló, e olha que agoiro mau que a gente, que mau agoiro a gente tem ao Jovane. Puto Jovane, tudo bom para ti? É o que a gente espera. Ora então, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um 5 a 0 à formação bracarense. O Sporting impôs uma goleada expressiva sobre a formação do Braga e também deixar aqui alguns destaques da partida. E o Sef Schermitti, sim, ele mesmo, o Pinheirinho resolveu. O Sef Schermitti teve uma assistência à Magic Share de calcanhar. Foi um dos destaques, principalmente na bola aérea, da forma como lutou, abnegadas. Nota-se que, tecnicamente, tem muito a evoluir, que está muito verdinho. Mas augura-se um futuro muito esperançoso ao jovem avançado com ascendência tunisina, formado em Alvalade. E já destaque também para a boa exibição de Ricardo Osgaio, ele que acaba por ser mesmo o homem da partida. Ricardo Osgaio foi o homem da partida, então, na partida contra a formação bracarense. E bom, ainda bem, que Osgaio voltou a estar a bom nível. Sanchez também esteve em um excelente nível. Fez 90 minutos e não se lesionou. E fisicamente pronto para a próxima partida. Parabéns também a Jeremiah Sanchez. Pode ser que seja o início do reconciliar do universo leonino. Ora então, como eu tinha dito que hoje ia ser um pouquinho mais curto, bora então ouvir as declarações de Hector Bellerin e de Diomandé, que falaram lá na Sporting TV. Vamos começar então por ouvir as palavras de Osemane Diomandé. Um sonho tornado realidade para Osemane Diomandé. O jovem central, natural da Costa do Marfim, chega ao Sporting com apenas 19 anos, empenhado para mostrar o que vale. Finalmente, me sento muito bem dentro de aqui. e já é de começar, de continuar a progresser, de mostrar o que eu sei fazer sobre o terreno. Isso é um rêve por tu? Sim, forçamente, é um rêve de um filho. Tanto em tanto, o Sporting é o maior clube português. E o projeto esportivo, tudo e tudo. Eu penso que isso é um bom lugar para o GPGP. O Osemane Diomandé destacou-se ao serviço do Mafra na Liga 2, na primeira metade desta época. Uma experiência que permitiu ao central adaptar-se ao futebol português. Eu amo muito o futebol português, porque a gente joga muito no futebol. E eu sou um jogador que ama ter o balão. E o português, aqui, as equipes amam jogar no futebol. E eu penso que é o melhor lugar. O Sporting, eu já entendi para ele, desde há muito tempo. Eu sei que é um grande clube. O Jovem Defesa quer apresentar-se aos Sportingistas dentro das quatro linhas, mas garante tratar-se de um jogador de grande empenho. Eu penso que é o melhor lugar onde eu posso progressar. Eu vou me concentrar se os treinamentos trabalham duros e depois mostrar o que eu posso fazer. Trabalhar com Rubana Mourinho é um fator decisivo para Ousmane de Omandê, por tratar-se de um treinador que aposta na juventude. Eu entendi para ele, as pessoas falam muito de ele, ele faz muito jogar no júnior, ele faz confiança no júnior. E eu, em torno de júnior, eu penso que é o melhor, porque é o coach que ele me faz. Diomandê assistiu à vitória do Sporting sobre o Braga e ficou impressionado com o ambiente vivido no estádio José Alvalade. A ambiência do estádio foi incrível, incrível. O sentimento, com a vitória, foi incrível. Então, eu tenho hato de começar, eu tenho hato de jogar para o Sporting. Aos Sportingistas, Diomandê promete trabalhar arduamente. Eu só posso dizer, eu vou trabalhar duramente duramente para continuar a progressar, a progressar, para não se descegar. Então, eu estou realmente pronto para esse desafio. Ousmane Diomandê assinou contrato com o Sporting, válido até 2027, e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Ora, então, esta joia leonina em Ousmane Diomandê à Sporting TV. A destacar ainda que no Inferno Sportinguista, canal do nosso querido amigo Vasco Mota, a live vai acontecer a partir das 21h30. Quero que toda a gente lá vamos debater e vamos ouvir o Vasco e as opiniões do Vasco sobre a partida e a goleada aplicada pelo Sporting Clube Portugal por 5 a 0 ao Sporting Clube de Braga. Bora para lá, rapaziada. e não se preocupem porque o Defender Sporting estará aqui com conteúdo diário, um pequeno obstáculo no nosso caminho, mas continuaremos fortes e a lutar. Inscrevam-se por lá no Inferno Sportinguista também e acompanhem os pós-jogos brilhantes do Vasco e também de todas vocês, grande parte de vocês que já lá participa. Ora, então, resta-nos falar, então, que amanhã teremos conteúdo aqui no mesmo Defender Sporting. Como todos os dias, quem não conhece o canal, subscreve, deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários sobre o negócio jovem, sobre esta goleada que não conseguimos fazer na nossa super jornada leonina para debatermos tudo sobre ela. Mas deixem o Sporting bem. Gormiti, Xermiti, deixam-me muito bem, com muito boa impressão. resta ouvir, então, as palavras do novo lateral direito espanhol do Sporting, que também falou à Sporting TV e agradecer a todos vocês pela vossa presença aqui. Já estamos rumo aos 6 mil e muito disto, que é graças à vossa colaboração, ao vosso trabalho também, porque muitos de vocês, todos os dias, também, acabam por me ajudar a falar de Sporting Clube Portugal. Ora, então, fala Hector Bellerin. despedimos-nos de vocês, voltamos amanhã para falarmos de tudo, mas de tudo, do universo leonino. Devo ao Sporting! Um jogador com grande experiência internacional e que não podia estar mais entusiasmado por representar o Sporting. Hector Bellerin é reforço para a equipa de Ruben Amorim. O internacional espanhol ficou radiante ao saber do interesse daquele que considera ser o maior clube de Portugal e não hesitou em aceitar este novo desafio. Para mim, significa, sobretudo, muita alegria. Desde o primeiro momento em que recebi a notícia de que o Sporting estava interessado, tive uma boa intuição, uma boa energia e estou muito contento de estar aqui. Na verdade, tenho ganas de desfrutar do futebol e, bom, vir à equipa mais grande de Portugal me parece uma boa opção e estou muito feliz de estar aqui. Paulo Barreira, elemento da equipa técnica do Sporting, trabalhou com Hector Bellerin no Arsenal e serviu como elo de ligação ao espanhol. O lateral ficou impressionado com o que ouviu e está encantado com o espírito do balneário leonino. A realidade é que falei com o Paulo que é de Conditioning que eu estive com ele no Arsenal e, bom, ele fez um pouco de intermediário entre o treinador Hugo e eu e, bom, desde o primeiro minuto já sabia que ia ser algo bom. Me contou sobre como funciona o clube, sobre como ha cambiado nos últimos anos e o bom ambiente que se respira e as ganas que há de trabalhar. E se nota muito no ambiente e estou muito contento de trabalhar neste espaço. Há os 27 anos Hector Bellerin tem uma carreira que fala por ele próprio. Conquistou três taças de Inglaterra e três supertaças inglesas nas sete épocas em que foi destaque na equipa do Arsenal. Já em Espanha conquistou uma taça do rei ao serviço do Betis de Sevilha onde brilhou na época passada. Desempenho que o levou ao Barcelona. O prestígio internacional não esmurece a ambição de Bellerin e o lateral garanta aos esportinguistas que vai lutar diariamente. Pelúculo. O que eu quero dizer é que eu venho aqui a dar-lo todo a esforzar-me cada dia a ganhar-me o meu posto no equipo e com muita suerte dar muitas alegrias aos esportinguistas. Bellerin já jogou no estádio José Alvalade ao serviço do Arsenal e recorda um ambiente de que está ansioso por fazer parte. A verdade é que já estive aqui com o Arsenal há cinco anos e já quando veis o estádio e entras na cidade já veis como esta cidade respira também esporting e para mim é algo que tenho muito por descobrir sobre o clube e tenho muitas ganas de envolver-me em lo que é ser esportinguista e de desfrutar junto aos fãs e aos jogadores e a este equipo. Mais um esportinguista que promete tudo fazer para orgulhar o emblema leonino Hector Bellerin está às ordens de Ruben Amorim e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri